Boa tarde, pessoal! Estamos aqui no dia 18 de março de 2020, às 3 horas da tarde, na expectativa se a Bovespa vai dar o segundo Circuito Break do dia ou não. Bom, eu quero dar uma contextualizada antes para mostrar como que a gente chegou, onde a gente está agora e o que a gente pode fazer no futuro. Estamos aqui todos nós nessa expectativa de coronavírus e eu acho que no final das contas o vírus foi apenas um catalisador de algo que poderia vir nos Estados Unidos, que é essa questão de uma recessão e principalmente uma recessão global. Bom, aqui no Brasil ninguém sabe direito o que vai acontecer, nós vamos ter que ficar de quarentena, se o Brasil vai dar lockdown, se as pessoas vão restringir o tráfico de revir e as mercadorias e quanto tempo isso vai durar. Então toda essa incerteza joga os preços dos ativos de risco para baixo e a gente tem que aproveitar e entender o que pode ser momento de oportunidade, o que é momento de cautela. A pergunta que não quer calar é o seguinte, até quando a Bolsa vai cair? E essa pergunta específica ninguém sabe. Se a gente pega, por exemplo, o topo de 2008, que eu já trabalhava e já investi no mercado financeiro, a gente viu 60% de queda. Então é como se a Bolsa oscilasse ali e saísse de 120 mil pontos e fosse para em torno de 50, 45 mil pontos, isso representa uma queda de aproximadamente mais 30% dos valores atuais. Então tem espaço para cair, tem espaço para ver capital embora e tem que ficar atento sobre o que fazer. Mas uma coisa eu quero deixar claro, principalmente se a gente olha os movimentos de retorno de ações. Eu já investi na Bolsa em 2002, quando teve toda aquela queda referente ao crescimento do Lula nas eleições e também, como eu já disse, já investi e trabalhava em 2008. Trabalhava na XP Investimentos na época atendendo clientes. O que mais diferencia essa queda das outras quedas foi a velocidade. Para vocês terem uma noção, o pico da Bolsa em 2008 foi maio e o fundo da Bolsa foi aproximadamente setembro. Bom, a Bolsa está bem próximo de bater esses 60% de queda que eu falei e a gente está mal, mal um mês desde quando começou a crise. A crise começou no dia 26 de fevereiro. Então a velocidade foi muito grande. Pegou todo mundo achando que ia ser uma oportunidade. Quando a Bolsa bateu nos 100 mil pontos, todo mundo achando que ia ser uma oportunidade. Bateu nos 90 mil, o pessoal achando que ia ser uma oportunidade. 80 mil e agora 70 mil. E agora são exatos 64 mil pontos que é bom respeitar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Realmente não sei até quando a Bolsa vai cair. Ninguém sabe. E se alguém falar que sabe, está mentindo. Não existe a menor noção. Não tem como saber isso. A gente precisa de algumas notícias catalisadoras. Do tipo uma vacina, um teste rápido. Alguma previsibilidade econômica dos países que já aconteceram. E principalmente corre o risco, dado que o Brasil está um pouco atrasado em relação ao resto do mundo, do mundo recuperar e os ativos aqui ficarem um pouco para trás. A gente entende que essa queda, ela produz dois choques. Ela produz um choque grande na oferta. Na medida que a gente tem fábrica que pode interromper. O trânsito das mercadorias e das pessoas também interrompe. O nosso estudo aqui, ele mostra que aproximadamente 25% da força de trabalho americana não consegue fazer homework. A gente tem sorte de trabalhar aqui no escritório. Mas tem gente que não tem jeito. Como é que você vai pegar? Quem trabalha com logística, quem é responsável por logística, vai deixar esse cara fazer home office. Não tem o que esse cara fazer. Não tem o que acontecer. Bom, mais uma coisa, voltando ao assunto, é quais são as empresas que voltam no período pós-crise. Se a gente olha aqui, alguns papéis que todo brasileiro gosta, que é Petro e Vale, né? Se a gente olha Petrobras, Petrobras saiu de R$55 no auge da crise e hoje está em R$11. E ela nunca bateu os R$55 pós-2008. Então, a pessoa que comprou logo antes da crise de 2008 e ficou esperando, abraçada em Petrobras porque não quer mudar de papel, não quer mudar de ativo e acha que é isso que tem que ser feito pelo resto da vida, está amargando prejuízo hoje na casa aí de 70%, 80%. O mesmo acontece com o Vale. O Vale bateu R$60 antes da crise de 2008 e quem está com ela até hoje está tomando aí aproximadamente 40% de prejuízo. Qual que era a característica da Bolsa nesse período pré-crise de 2008? A característica da Bolsa era uma característica de ações exportadoras, de minério, comboios. A Uzi Minas, por exemplo, saiu de R$130 para R$5 e não tem a menor perspectiva de voltar no R$105. Então, a Bolsa vai voltar. Um dia ou outro, lá a Bolsa vai voltar nos 120 mil pontos. A questão é que as ações que levaram a Bolsa na primeira ida aos 120 mil pontos não serão as que voltarão com ela nos próximos 120 mil pontos. Isso eu tenho 100% certeza. Não é o mesmo mix de empresa, não é o mesmo mix de ações que vai fazer com que a Bolsa suba novamente. A própria dinâmica interna muda. E esses são questionamentos interessantes agora. É isso que a gente tem que falar. A gente está conversando bastante no canal do Telegram com os nossos clientes. Exatamente em relação a isso. O que vai acontecer? Qual é o novo padrão de consumo? O que vai acontecer com o e-commerce? O que vai acontecer com o ensino à distância? O que vai acontecer com as commodities, maneira geral? No Brasil, querendo ou não, a Vale tem uma produção de minério de ferro com um custo muito baixo. Então, isso com o dólar do jeito que está, acaba sendo um diferencial competitivo muito grande. A própria Petrobras, o petróleo está oscilando a casa de 20 dólares. Será que isso é saudável para o mundo? A própria Arábia Saudita também, do ponto de vista de dívida interna, para ela não é bom ter o petróleo nesse nível de preço. Então, acaba que é uma dinâmica complexa que a gente tem que entender papel por papel, ativo por ativo. É um papel que hoje, por exemplo, na nossa carteira recomendada, que é a loja sênior. O que acontece com o estoque das lojas sênior nesse inverno que vai vir? Ele, com certeza, já tem isso. O gasto da coleção já está lá, as encomendas já estão lá. E o que fazer? Se os shoppings fecharem e o principal canal de venda deles for isso. Então, é muito o que fazer com as ações e quais são as ações que vão voltar. Tem ações que não caíram tanto, são ações, por exemplo, de utility, que é, por exemplo, um saneamento. Essas ações caíram um pouco. E outras ações mais táticas, a Hiperfarma, por exemplo, que é dona de marcas de remédio, como Buscopan, Neosaldina. Essas ações, de maneira geral, caíram um pouco, assim como telefonia. Telefonia é um negócio que parece que está tudo ok. Mas é importante entender que se uma empresa deixa de faturar um mês, porque a gente teve um lockdown na economia, o PIB, o faturamento da empresa, de maneira geral, ele não cai simplesmente um dividido por dois. Tem toda uma cadeia de produção que é afetada. Os bancos, por exemplo, também parece ser fácil você conseguir trabalhar de casa, mas não é. Tem coisa que você só consegue acessar alguns terminais de dentro do banco. Então, tem que ter um rodízio de pessoas, tem que ter tudo. É um cuidado enorme. E quanto tempo que nós vamos ficar nisso? Isso aí é a pergunta de um milhão de dólares, ninguém sabe. É claro que nós estamos aqui no olho do furacão, e quando você está no olho do furacão, é difícil você ter uma visão além do alcance de querer entender o que vai acontecer com a sua carteira de investimentos, se vai melhorar e quando vai melhorar. Bom, o que vai melhorar, vai melhorar. De fato, vai melhorar. O mundo não vive em crise, tudo vai passar. A questão é o que vai melhorar e principalmente quando. Bom, quando ninguém tem resposta, o que eu já disse, a gente precisa de um catalisador, que seria, de repente, uma vacina ou um teste rápido. E o que vai melhorar? E aí a gente vai entrar nesse espaço de, primeiro, para atravessar isso aí tudo, você precisa sobreviver. Então, sobreviver que eu digo financeiramente. Você não pode, de maneira nenhuma, por exemplo, alavancar. Você tem a possibilidade na Bolsa, como alguns de vocês já sabem, de comprar mais ações do que o dinheiro que você tem. Isso aí é pedir para quebrar. Todas as histórias tristes que eu conheço em Bolsa são essas. Eu conheço pessoas que estavam compradas em 2008, eu estava comprado em 2008, e as pessoas que não alavancaram, o capital, tudo bem, se eu não tiver recuperado aquele número máximo que ele viu lá na tela do patrimônio dele na corretora, ele conseguiu, pelo menos, acompanhar, recuperar grande parte. Agora, quem alavancou, bom, aí é uma destruição em massa de patrimônio. E quando eu falo destruição em máximo, a gente teve clientes à época que tinha 1, 2 milhões de reais investido e a pessoa estava comprada em 5, 6 milhões e a Bolsa ia caindo e a pessoa ia comprando mais e quando a gente vê, o patrimônio da pessoa acabou. Então, nunca é uma história feliz, nunca é uma história triste, toma sempre esse cuidado. Então, você precisa sobreviver. Então, partindo do pressuposto que você não vai alavancar, a segunda coisa que você tem que fazer é o seguinte, não tente adivinhar o fundo do posto, porque é impossível também. Ah, hoje é o dia de mínima da Bolsa? Não tenho a menor ideia, não tem nenhum tipo de indicador gráfico que aponta que esse vai ser o mínimo ou que aponta que o mínimo ainda está longe. Eu acho que as coisas vão piorar simplesmente porque não tem nenhuma notícia boa pairando no ar e talvez o Brasil esteja tratando isso com certa explicência no momento. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer algumas ações antes porque o vírus ainda não estava aqui. Tinha, sim, uma esperança de que o próprio calor iria resolver as coisas sozinho, que se transformaria num vírus de gripe, mas, hoje a gente está vendo aí pelos números recentes, que tem a possibilidade de ter uma escalada grande no Brasil. Bom, então, comentei como chegamos até aqui, já disse que não tem como saber até onde a bolsa vai cair. É claro que existem coisas, se a gente pega o último balanço que foi lançado no ano passado, tem coisas que parecem muito baratas, tem coisas assim surreais que aí dá vontade de ter dinheiro infinito para sair comprando tudo, mas você tem principalmente adequar o seu perfil de risco. Não significa que eu tenha 100% de ações, que você tem que ter 100% de ações e você se sente confortável para isso. E dois, entenda que o seu dinheiro pode ficar preso por aproximadamente uns dois, três anos antes de voltar a valorização interessante. Porque se o mercado, se eu entrar no mercado hoje, o mercado cair mais 30%, você vai precisar de aproximadamente 40% para ele voltar no preço que você tinha. Então, perder rentabilidade é muito cruel. Porque quando você perde 50%, por exemplo, você precisa ganhar 100% de novo. Então, é muito trabalho ganhar essa rentabilidade toda, a gente sabe o que é. Então, tem que ter calma, tem que ter paciência e tem que confiar nas empresas. Nesses momentos, falando um pouquinho de empresas, é interessante vocês focarem em empresas que têm dívida baixa. Por quê? Porque a gente pode entender que essa própria paralisação vai prejudicar o caixa da empresa e a empresa eventualmente vai precisar de um funding. Então, vou dar um exemplo aqui de setor. Azul, por exemplo, é uma das empresas menos endividadas do setor aéreo. E a gente entende, por exemplo, que o Brasil não vai ficar sem uma companhia aérea. O problema é que a ação da Azul já caiu 80%. Pode cair 90%? Pode também cair 90%. É a hora de comprar agora? Olha, eu acho que não. A gente não enxerga que está na hora ainda porque eu não vou tentar acertar, segurar a faca caindo. Mas pode ser que amanhã ou depois a gente consiga ter uma clareza do que vai acontecer com essas companhias. Então, essa é uma delas. Se a gente pega, eu já comentei lá do Aja Senna sobre o estoque dela. A Aja Senna era uma empresa que, historicamente, ela representa margens crescentes, resultados crescentes. Mas o que afeta três meses de paralisação do canal de venda shopping mais o canal de venda da própria empresa? Então, tem que ter um pouquinho de calma também para a gente não se desesperar. Em paralelo a isso, a gente ainda tem uma reunião do Copom hoje que acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Vejo pessoas falando que o Copom tem que cortar os juros no meio da crise, mas se fizer isso ele vai sacrificar um pouco o real. E aí, essas pessoas mesmo dizem que o real pode ir para R$6, R$6,50. Só lembrando que o real a R$6,00 nada mais é do que 20% do preço atual, então está bem perto. E tem pessoas falando que o Copom tem que defender a moeda, defender a volatilidade da moeda e não aumentar os juros. Novamente, o ambiente é um ambiente de incerteza. O problema não é risco, o risco você pode calcular, pode entender exatamente como se proteger. O problema é a incerteza do que vai acontecer em relação a esses ativos. O que eu quero reforçar com vocês é que possivelmente essa crise, para quem entrou no mercado ao longo dos anos de 2017, 2018 e 2019, pode representar, se tiver calma, paciência e um pouco de estratégia, a maior oportunidade dos últimos tempos. Porque tem bastante coisa depreciada, se a gente pega, por exemplo, ativos que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, se a taxa de juros de fato cai, mas não agora, acho que no meio do turbulhão, mas olhando para o futuro com a queda da demanda, à medida que o BC tiver as coisas mais claras, isso também vai beneficiar setores imobiliários, empresas um pouco mais endividadas e tudo mais. Então, evitar tomar uma decisão no meio dessa confusão toda é importante e o mais importante de tudo, voltando ao assunto, é sobreviver, é passar isso aí ileso, entender que a desvalorização do capital, ela acontece, não tem, ninguém tem bola de cristal para falar exatamente que essa bolsa bate 50, 45 mil pontos e depois vai haver um ponto de inflexão. A questão é que os valores de queda e os múltiplos de maneira geral estão muito esticados, então parece e apenas parece que estamos chegando no limite de queda, mas não significa que não possa cair mais, as oportunidades podem ficar cada vez melhores, o imperdível pode ficar cada vez mais imperdível nos próximos dias. E quando eu falo, por exemplo, que a análise técnica ela não vai conseguir prever exatamente onde a bolsa vai agora, porque, poxa, eu acompanho, já estudei análise técnicas, por coincidência eu também sou analista técnico, mas o que a gente tem que entender é que nesses momentos de pânico não tem suporte, não tem resistência que aguente, então para mim não adianta nada eu vir aqui e abrir um gráfico para vocês e desenhar exatamente onde eu acho que a bolsa vai cair. É muito mais importante entender o momento, entender o que a gente está passando, entender a origem disso, as incertezas e não tentar fazer um aporte único. Houve clientes ao longo da semana passada que falaram, ah, pô, filho, eu quero comprar mais. Qual foi a sugestão que eu dei para eles? Olha, pega o dinheiro que você imagina que você vai entrar em ações agora, se você estiver disposto a entrar com um percentual alto da sua carteira além do seu limite de risco, pega o seu dinheiro e divide ele por 5. Então, aos poucos, você vai entrar aqui com 100 mil reais. Tá bom, você vai entrar agora então com 20 reais e a cada dia que o mercado cai 15% do seu preço, você entra com mais um quinto desse dinheiro. Porque aí você tem uma possibilidade grande de ver o mercado caindo 50% e aí sim fazer uma última compra, o que é relativamente razoável. E na volta, se o mercado voltar, percentualmente ele precisa subir pouco para te levar lá e você está no lucro. A questão central novamente é sobre quais empresas comprar. Quais empresas vão levar o Ibovespa de novo para as máximas. está inseguro em relação a quais empresas comprar? Fácil, entra lá, pode comprar a BOVA11 então, compra pouco. O melhor hedge de bolsa é não estar na bolsa. Tem muita gente que gosta de falar compra um pouquinho de bolsa, depois compra um pouco de dólar ou compra de ouro. Isso funciona, isso historicamente funciona, mas nesses momentos não adianta nada montar uma alocação grande em bolsa e depois colocar bastante ouro ao dólar que corre de você perder nas três pontas. Então, o melhor hedge em momentos de crise de bolsa é não ter bolsa, é diminuir a quantidade que você acha que você vai precisar. E o que a gente via bastante em 2008 também e o que acontece agora são as pessoas querendo pegar a própria reserva emergencial e alocar em ações. Bom, reserva emergencial não é investimento de longo prazo. Reserva emergencial é o que você pode precisar hoje ou amanhã. A gente não sabe como é que vai ser esse período de crise. Pode ser que o emprego de todos nós estejamos ameaçados e os negócios também estejam ameaçados. Eu estou vendo alguns releases hoje já de empresas reforçando que tem caixa. A própria Via Varejo acabou de lançar um release aqui falando que tem caixa suficiente. A própria XP falando que tem caixa suficiente que não vai quebrar pelas operações dos próprios clientes. Isso é comum. O que acontece é que às vezes a gente pega historicamente o que aconteceu com a Aracruz e com a Sadia no período de 2008 essas empresas elas de fato quebraram por operações em tesouraria que não tinham a ver com o negócio dela. Eu espero que o mercado tenha aprendido isso. Que não dá para você ficar simplesmente comprando e vendendo dólar, ações seja lá o que for com o dinheiro da própria empresa. O dinheiro da empresa tem que fazer a empresa rodar e não ficar tentando adivinhar onde é que vai dar o dólar. Então essas empresas depois vocês listam ela na internet a Sadia foi obrigada a fazer uma fusão com a Perdigão e a Aracruz foi fundida para dentro da Fibre. Esses momentos também eles nos fazem refletir sobre como a carteira de investimentos pode comportar em ativos não correlacionados. Um setor que é muito exportador ao invés de você ter uma exposição direta no dólar você pode colocar uma ação dessa. Uma Vale, uma Suzano, papel de celulose que são empresas que exportam bastante e o dólar no preço que está também torna um negócio bem interessante. Do lado contrário há uma certa proteção no mercado interno. Uma empresa que por exemplo importava a máquina dos Estados Unidos ou da China ela de repente prefere um concorrente nacional porque vai ficar muito caro a importação. Então são esses tipos de questionamento que eu quero convidar você a fazer. Quais tipos de comportamento você vai mudar depois é que essa crise atenuar. Como eu já disse a valorização das empresas na bolsa nada mais é do que o crescimento do lucro das empresas e o crescimento do lucro das empresas também reflete o comportamento do consumidor. Então tem que pensar com calma exatamente o que que vocês se há algum hábito que vocês pensam em mudar e qual tipo de mudança isso pode refletir para dentro do mercado. Você vai entrar no e-commerce ou você vai no shopping fazer uma compra? Bobo, simples de resolver. parece lógico agora todo mundo quer fazer um e-commerce que entregue lá em casa e que deixe na portaria. Surgiu nesses dias também um coro que a gente olha aqui no mercado das pessoas querendo fechar a bolsa. poxa poxa stop esse negócio deixa desligado umas duas três semanas e depois a gente vê o que que acontece olha eu sou contra isso porque eu acho que tem pessoas que ainda querem comprar e ainda tem dinheiro ainda tem caixa para comprar tem muito investidor nosso aqui que tem o cara tem lá 10, 20, 30% de inções então não tem um espaço grande caso queira aumentar e tem outras pessoas que simplesmente falam cara eu preciso do meu dinheiro cansei desse negócio não quero mais ver isso aqui não quero não quero mais investir em ações então eu sou contra esse negócio de fechar a bolsa eu acho que o mercado por si só ele sabe se resolver e é bom para todo mundo ver exatamente como trabalha o que que pode acontecer com ações uma carteira de small caps por exemplo sofreu muito mais do que uma carteira de large caps que são as grandes empresas do mercado pessoal eu vou ficando por aqui no melhor estilo home office aqui na B10 de plantão e poxa qualquer dúvida que tiver estou à disposição para responder seja aqui de repente no YouTube ou na plataforma de disparo que o nosso marketing utiliza a gente também está aqui para ajudar para esclarecer qualquer ponto da nossa carteira recomendada de ações e do próprio planejamento que a gente montou para você então a gente tem ciência de que a coisa foi pensada em cima do seu perfil de risco e por favor a única coisa que você precisa fazer nesse período é sobreviver então não tente dar um passo maior que a perna não tente acertar topos e fundos não ache que essa crise simplesmente vai acordar amanhã com os raios de luz porque não vai hoje está parecendo que vai piorar antes de melhorar e como já disse nós estamos no meio do furacão e é difícil ter uma visão além do alcance então é isso obrigado hoje deixa aqui seus comentários que a gente responde e aí